Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar esta dor de dentro do meu coração Estúdio 100% Laser Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar esta dor de dentro do meu coração Vem matar o 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 meu coração Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra ilusão Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa voz chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Liguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nosso amor chegando ao fim E sempre nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Liguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei me refazer Mas meu coração Só queria ter você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei Me enganei Me enganei Me enganei Me enganei Me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei Já pedi tudo por você Fiquei com o mundo Só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer, mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois, eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Uma frase escrita num litro de vinho, que tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor amarga que invadia sem licença o meu peito Revirei os meus guardados e senti que você já não estava mais em mim Que a solidão agora era estrada que eu tinha que seguir Meio tonto eu não pude me conter, subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora era obrigado a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto, veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia a minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Meio tonto eu não pude me conter, subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora era obrigado a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto, veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia a minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho E com quem será que ela toma outro vinho Chegou pra mim, a lua as luz olhava, chegou mesmo as luz tocar, sentindo cheio dela, só um Deus pra não pecar, meu corpo transpirava, de repente era amanhã, Os corpos tão ardentes, com pescoço de hortelã, a brisa que passava, se fazia de lençol, fiquei piscado nela, como um peixe no monzol, Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela, ou só era uma janela, aberta pro paraíso, Meu sonho seria pra sempre a realidade, encontro da felicidade, que eu sempre preciso, Música Estúdio 100% Laser Mentei junto com ela, em uma cama de capim, o céu foi testemunha que ela sempre pegou pra mim, A lua as luz olhava, chegou sempre a luz tocar, sentindo cheio dela, só um Deus pra não pecar, meu corpo transpirava, de repente era amanhã, Os corpos tão ardente, com pescoço de hortelã, a brisa que passava, se fazia de lençol, fiquei piscado nela, como um peixe no monzol, Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela, ou só era uma janela, aberta pro paraíso, Meu sonho seria pra sempre a realidade, encontro da felicidade, que eu sempre preciso, Música 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 Sei que sou assim, me trouxe gente complicado até demais, sei que sou assim, Cabeça dura-te porque não volta atrás, eu recolheço os meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito, eu tentei entender, Música 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 De repente uma desculpa por seus pais Viva na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, botar sorrir Fica aqui pra dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levam a mal Eu quero ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim De repente uma desculpa por seus pais Viva na casa de uma amiga, coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu já pensei em um programa pra gente sair E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai Em algum lugar matar os desejos de se amar Felicidade outra vez, botar sorrir Fica aqui pra dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levam a mal Eu quero ter você pra mim Entre sorvete e outros beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu já pensei em um programa pra gente sair E eu já pensei em um programa pra gente sair E eu já pensei em um programa pra gente sair Felicidade outra vez, botar sorrir Fica aqui pra dormir na sua amiga É natural e que seus pais não levam a mal Eu quero é ter você pra mim Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muitos Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonhe acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menina e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Estúdio 100% Laser Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sônia acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo Que você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma E me entrega o corpo e a alma E me entrega o corpo e a alma Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Te amo, te amo Te amo, te amo Não, 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 não Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Malena, se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Tudo que sonhei Nada vale pertencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você Você é tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena, se quer saber do meu bem Quero ter você Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim É papo firme É papo firme Eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você O diamante O diamante, cor de rosa Minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei Nada vale pertencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E toda essa tristeza esquecer Não sei por que os outros não me entendem E acham que é errado o nosso amor Será por que ainda sou tão jovem Não tenho direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho Porque tudo está contra mim Tchau, tchau. Eu quero te amar sem compromisso, quero a bicho pra me segurar. A gente pode ficar numa boba enquanto der certo, sem nos complicar. Se você pensa em me levar pra igreja e julgar amor eterno pra você, Tira essa ideia da sua cabeça, está muito longe disso acontecer. Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, jorou e sofreu pra se libertar. Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel já virou comércio em todo lugar. Eu quero ficar muito tempo solto, muita coisa boa pra poder viver. E ver, cerveja com os meus amigos, só voltar pra casa quando amanhecer. A da separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, jorou e sofreu pra se libertar. A da separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel já virou comércio em todo lugar. Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel já virou comércio em todo lugar. Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Amado Júlio, é paixão sem imitir. Olho pra essa chuva caindo, me faz lembrar do nosso amor. Chuva que molha meu rosto e também meu coração. Será que ela está sozinha ou se tem outro em meu lugar? Olho pra essa chuva caindo, me faz lembrar do nosso amor. Chuva que molha meu rosto e também meu coração. Foram momentos felizes, foram momentos de amor e só restou entre nós dois. Chuva que molha que molha meu rosto. Chuva que molha meu rosto e também meu coração. Chuva que molha meu rosto e também meu coração. Será que ela está sozinha ou se tem outro em meu lugar? Foram momentos felizes. Foram momentos felizes, foram momentos de amor e só restou entre nós dois. Foram momentos felizes. Chuva que molha meu rosto e também meu coração. Será que ela está sozinha ou se tem outro em meu lugar? Foram momentos felizes, foram momentos de amor e só restou entre nós dois. Música Música O meu carro é rebaixado e tem um paredão. Chego na balada e as novinha desce até o chão. Sou o rei, sou o rei, sou o rei, o rei do puteiro. Pim de raparigueiro, sou o frio de raparigueiro. Pim de raparigueiro, sou o rei. 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 Vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E aí, 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 aí Pode sair, não é bom quando você diz que vai embora Não! É bom desempenho humanidade Atunha de boa, seguiu Opa Seguiu por aqui na cara Ei, 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 ei Seguiu por aqui na cara Seguiu por aqui na cara Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou, meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Me dê carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor e você brincou com meu coração É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor e você brincou com meu coração É um grande castigo viver sem você Vou morrer de paixão Edivaldo dos teclados Não me critique porque eu estou bebendo Estou bebendo pra esquecer a minha dor Meu coração amargurado está sofrendo Meu coração amargurado está sofrendo Porque partiu e me deixou, meu grande amor É muito triste sentir uma paixão Um grande amor por quem não tem coração Lhe dei carinho, muito amor e emoção E ela em troca me deixou na solidão Sou mulher sem coração Você me deixou na solidão Lhe dei tanto amor e você brincou com meu coração É um grande castigo viver sem você Foi lindo aquela noite Ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso que a gente fez Menina o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão que queimou O meu coração de amor, de amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida sempre assim Morrendo de saudade de você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Foi lindo aquela noite Ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso que a gente fez Menina o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão que queimou O meu coração de amor, de amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida sempre assim Morrendo de saudade de você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina não vou te esquecer Quebra este galho Que está na sua cabeça Quebra este galho E esta mulher esqueça Sei que não é fácil Ganhar um pá de chifre De uma mulher Se você está sofrendo Porque está nascendo Na sua cabeça Não fica infeliz Não fica infeliz Corte pela raiz Antes que apareça Não fica infeliz Corte pela raiz Antes que apareça Quebra este galho Quebra este galho Que está na sua cabeça Quebra este galho E esta mulher esqueça Quebra este galho Que esta mulher esqueça Oh, meu amigo, quebra esse galho, menino Quebra este galho, oh, que está na sua cabeça Quebra este galho, e esta mulher esqueça Sei que não é fácil, ganhar um pá de chifre de uma mulher Se você está sofrendo, porque está nascendo na sua cabeça Não fica infeliz, corte pela raiz, antes que apareça Não fica infeliz, corte pela raiz, antes que apareça Quebra este galho, oh, que está na sua cabeça Quebra este galho, e esta mulher esqueça